Minha professora com Merda do Artista O pontapé inicial para a arte contemporânea, vigente desde o final da Segunda Guerra até hoje, foi dado pelo francês Marcel Duchamp, que em 1913 apresentou os Ridge Made, segundo ele, obras de arte feitas a partir de objetos do cotidiano. O Duchamp pertenceu ao Dadaísmo, uma das vanguardas mais radicais. Seu lema era A Destruição Também é Criação. E a proposta era destruir a racionalidade, negando a cultura a partir de uma anti-arte. Um dos trabalhos mais transgressores do Duchamp foi A Fonte, um urinó que ele assinou, datou e disse que era arte. E é nessa toada que o artista conceitual Piero Manzoni produziu. Ele partiu do conceito ou da ideia de que tudo que saísse dele era uma obra de arte, já que ele era o artista. Então, em 1961, ele defecou em 90 latas e as etiquetou com o título Merda do Artista em várias línguas. Pasmem, ele vendeu todas as latas que pesavam 30 gramas. O preço era equivalente ao grama do ouro. O Manzoni vinha de uma família muito tradicional e abastada, nunca teve problemas financeiros, montou sua galeria e editava uma revista onde defendia suas ideias. Nessa foto, a gente tem noção das dimensões da lata com excremento. Em 2007, uma dessas latas foi vendida em leilão por 124 mil euros, o que daria hoje quase 700 mil reais. A cotação atual do euro está em 5 reais e 49 centavos. Até hoje, nenhuma dessas latas foi aberta para que elas não perdessem o seu valor de mercado. Então, gente, ninguém sabe de fato se dentro delas está mesmo a merda do artista. Ele também soprava balões de ar que chamava de esculturas pneumáticas e vendia como sopro do artista. Mais uma vez, a gente pode ver a influência do Duchamp, que no começo do século engarrafou o ar de Paris. O Manzoni assinava o corpo de seus amigos e os convertia em obra de arte e, segundo ele, esculturas perfeitas. De certo modo, o que ele fazia, na minha opinião, era uma desumanização, porque ele tornava as pessoas objetos de arte ou, simbolicamente falando, ele coisificava o ser humano. Em uma ocasião, ele chamou o público para consumir ovos com a marca da sua impressão digital. No convite, dizia, em 21 de julho de 1960, às 19 horas, estão convidados para colaborar diretamente no consumo das obras de Piero Manzoni. Durante o ato, ele ia gravando sua digital, entregando o ovo e dizendo Tomai e comei todos vós, esta é minha arte. Num evidente insulto à religião e ao sagrado. Ele também teve a ideia de vender o seu sangue em garrafinhas, mas não deu tempo, porque ele morreu em 1963, repentinamente, de infarto, aos 30 anos. Ele estava trabalhando no seu estúdio. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deem um clique no sininho para ativarem as próximas notificações. Um abraço, que lá vai professora!